O título do negócio é, o ganso era cabuloso, já já vou, vai vendo, vai vendo os lances do Messi aí ó, vai vendo os lances do Messi Nossa, esse passo foi da hora Ah velho ó, é foda ter moderador que não, que não incentiva o teu trabalho corretamente ó É complicado velho Calma, calma, eu vou dar seu filho, eu vou dar, vem gritar aí ó Beleza Prandon